A presença de Tonique de Novo Itaiópolis é uma homenagem a todo esse povo itaiopolense Com a dupla mais tradicional do Brasil Todos os demais aprenderam com ele, nem que seja um pouquinho, mas aprenderam Então, uma homenagem a todo esse povo itaiopolense É a presença dessa dupla mais famosa do Brasil Vamos cantar uma que vocês conhecem, que fala assim, taraca nela, hein? Vamos lá? Que é baile na roça! É, bebê! É, bebê! Baile na roça, meu bem-sita, saci Pego na cintura, tela, tela, tarraca em mim Baile na roça, meu bem-sita, saci Pego na cintura, tela, tela, tarraca em mim Pego na cintura, tela, tarraca em mim Baile na roça, meu bem-sita, saci Pego na cintura, tela, tarraca em mim Pego na cintura, tela, tarraca em mim Pego na cintura, tela, tarraca em mim Dança, dança com a morena, dança, dança com a loirinha Começa o baileir na tuia e termina na cozinha Agora, baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Ê, baby! Viva! Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Viva o baileir na roça, viva a noite de São João Vem o povo brasileiro, conseguindo a travesseira Viva o baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Ô, baileir na roça! Ê, baileir na roça! Cadê a mulherada de Itaiópolis? Ê, rapaziada também! Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Aqui, vai! Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Ê, baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Aqui, vai! Baileir na roça, meu bem, se dança assim Pego na cintura dela, ela tá racaiminho Pego na cintura dela, ela tá racaiminho